Lugar tranquilo e calmo, agora é assim no Chácaras Vivenda, bairro em que seu Carlos vive desde 1986. Segundo o aposentado, o local nem sempre foi assim. Houve até coisa para roubar carne, roubar alimento, né? Então, é isso aqui. E já houve aqueles assaltos maiores, assaltos que vão levar, limpar a casa, limpar a casa mesmo. A tranquilidade veio pela ajuda do programa Vizinhança Solidária, que foi implantado no bairro em outubro do ano passado. Criado pela Polícia Militar, tem o objetivo de trabalhar a segurança preventiva. E foi com essa ajuda que, por aqui, a criminalidade diminuiu. Diminuiu 100%. Nós temos aí já quase um mês que não tem ocorrência nenhuma. O pessoal não entendia, achava que toda a responsabilidade de segurança era só PM, só Polícia Militar. Então, tudo requeria sobre nós. Então, através desse trabalho, através do tutor e dos moradores, o pessoal entendeu o que é segurança pública. E, a partir de então, houve uma confiança maior na PM, na Polícia Militar. E, a partir daí, o pessoal foi denunciando, ganhando confiança. E isso ajudou muito a segurança aqui no bairro. No bairro Chácaras Vivenda, mais de 30 famílias já adotaram o Vizinhança Solidária. Aqui, o vizinho fica de olho, mas só com o objetivo de garantir a segurança. Segundo o capitão da PM, com época de férias se aproximando, é preciso tomar uma série de precauções. Se for viajar por muito tempo, ou se ausentar da casa, é que deixe o contato com o seu vizinho, telefone, para onde está indo, a cidade. Enfim, a pessoa de confiança. Vizinhança Solidária é a confiança mútua, um ajudando o outro. Até porque, se deixar a casa abandonada, pode acumular correspondência, jornal. E isso é indicativo para o marginal, para ele ver, aquela casa está sem ninguém. Então, é um potencial de ser assaltado.